Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Vamos abrir umas caixinhas? Vamos ver primeiro se tem grana, né? Vamos ver primeiro se tem grana. Se não tiver grana, não adianta nada. 700 dólares e 700 bônus points aqui no CS GO.net. Se você quiser depositar no CS GO.net, o link está aí na descrição. Clique nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SALLO. S-A-U-L-L-O. Para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você pode rodar a sua roleta diária grátis utilizando o cupom SALLO lá na hora de depositar. Para rodar, tem que depositar não sei quanto. Opa, contrato. Ganhamos o quê? Ganhamos um contrato. Ah, ganhamos uma skin para o contrato de trocas. Legal, vamos deixar guardadinho porque a gente pode usar. Nessa roda de bônus, você pode ganhar 50% de desconto na caixa. Você pode ganhar 13 dólares, 65 bônus points. Bagole é louco, tá ligado? E além de você ganhar tudo isso utilizando o cupom SALLO, principalmente os 35% de bônus, que é o melhor, você ainda aparece com os sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de dezembro é simplesmente de uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Para participar é só utilizar o cupom SALLO e mandar print no formulário que está aí na descrição também. Acabei de jogar, galera, com o menino que é aniversário dele hoje. Ele não mandou, mano, o trade link. Ele não colocou. Vamos adicionar ele, então? Vamos adicionar ele para ele mandar o trade link, né? Vamos, vamos, né? Propor uma troca. Vamos mandar para o Gilson de presente de aniversário? Pô, vou mandar o agente novo, irmão. Vou mandar o agente novo para ele ficar como? Estriquinado. Agente novo vale uma grana, viu? Vale uma grana esse agente novo. Nem sei quanto que vale, mas deve valer uns 40, 50 pila, mano. Eu acho, sei lá. Boa, irmão. Parabéns, ganhou o agente novo. Espero que você fique feliz com esse agentão novo aí. Vamos juntos. Agora vamos continuar aqui que a gente vai abrir umas caixinhas para tentar ganhar alguma coisa muito louca. Então vamos lá, ó. 700 bonus points. Nós abre o quê? Nós abre 5 caixas do falho. Eu estou com um pouco de dor de cabeça ainda, galera. Eu tomei remédio. Caralho, fiz tudo, mas é uma dor de cabeça. E é uma dor, mano, que dá para sentir a pulsação do meu nervo craniótico aqui, ó. Nossa, eu estou dando até pra ver o nervo, irmão. Estou dando até pra ver o nervo. Nossa, deu ruim, hein? Deu ruim. Isso é louco. Vamos abrir mais duas do Fallen no modo rápido. Uh, lá, lá. Deu ruim demais, irmão. Deu ruim demais. Estamos com 81 ainda. 81 bonus points. Vamos abrir uma do Cold. Vamos abrir uma do Cold para ver qual que é a da fita. Ai, porra. Mano, acabei de reparar aqui. Caixa Bitcoin, 90 dólares. Qual a chance de eu abrir 5 caixas Bitcoin e vir uma faca dessas muito doida? Tá 90 dólares a caixa. Eu vou abrir 5, irmão. Vou abrir 5, seja o que Deus quiser. 50%. Eu duvido que é dinheiro por cento. Ai, meu Deus. Ó. Opa! Duas! Epa! Duas baionetas Tiger Tuff? Não tem 150 pumps, hein? Mano, a caixa Bitcoin é sempre do safe. Caralho, duas baionetas Tiger Tuff, 451, 340, outro, irmão. Cê é louco, cê é louco. Sei, foi 800 dólares só aqui. Vamos abrir mais 5. Mais 5 Bitcoin. Vai. CSGO.net, o melhor site de apertura de caixa. Somente vamos, vamos. Agora eu quero uma Carambit. Carambit. Carambit Crimson Web, bora. Me. Me! De novo! De novo, irmão! 800 dólares. Caralho, até passou a dor de cabeça, irmão. Não, tá doendo ainda, mas vamos comemorar, né? Porque, mano, 4 facas, 1.600 dólares. Uh-la-la. Temos essa caixa nova aqui da Intel Extreme Masters. Vamos abrir 5 vezes ela só para ver qual é a da vida. Caralho, irmão. Safe, safe. Ai, veio uma safe. Eu acho que agora aqui não deu muito bom, não. 21, é. Não deu muito bom, não. Dá para abrir mais 3 no modo rápido, né, irmão? Vamos fazer um contrato com essas 3 skins. Vocês querem que eu coloque as 4 no contrato de troca? Nem fodendo. Nem fodendo. Ou se eu colocar 4 facas buga? Mano, mas não faz sentido eu pegar 3 facas iguais, tá ligado? Não faz sentido algum eu pegar 3 facas iguais. O que dá para eu fazer? Dá para eu tentar uns aprimoramentos. Mano, eu estou querendo abrir mais caixa Bitcoin. Sério, eu estou querendo abrir mais caixa Bitcoin. Estou quase vendendo uma aqui para abrir mais caixa Bitcoin. O que vocês acham, galera? Vender uma e abrir mais caixa Bitcoin. Tipo, vender essa. Sim, boa. Então vamos. Vamos abrir uma e vender e abrir 5 caixas Bitcoin de novo. Bora. Imagina se vem mais uma, planeta. Nossa, eu não sei. Bora, bora, bora. Está quente, está quente, está quente, está quente, está quente, está quente, está quente. Nossa, mamamo. Uh! Nossa, viado. Agora lascou. Ih, rapaz. Deixa eu abrir 4 da minha caixa, irmão. 4 da minha caixa. Ah, e tem spoiler para vocês. Spoiler para vocês. O gringo falou que se pá, a gente vai renovar a caixinha. Vamos mudar as skins dessa caixa minha. Opa, o pneu enorme 54 dólar. Vamos fazer um contrato para ver se dá bom. 55 dólar no contrato. Vamos fazer um aprimoramento com essa 12. Tentar transformar essa Mag 7 em uma faca. Uh, essa daqui está bonita, irmão. 10%. Ah, não, mas 10% é muito pouco. Dá para a gente tentar uma... Opa, essa daqui, será que vem Gold Jam igual está na foto? 20%. Vamos ver. Uh! Ai, meu Deus do céu. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Galera, eu vou ficar com uma baioneta dessa. Deixa eu só ver qual baioneta que deve ser feita. Por que uma é mais cara? Por que uma é mais cara? Eu vou solicitar uma de cada, foda-se. Vou solicitar essa e vou solicitar essa. E essa daqui não vai meter no aprimoramento, mano. Foda-se. Dá para a gente tentar pegar a M9 fade, que eu quero bastante. O que vocês acham, clã? O que vocês acham? Vai na gama Doctor. Uh! Essa aqui sim, irmão. Caralho, essa eu tenho coragem de arriscar todas as baionetas nela. Essa aqui eu tenho coragem de arriscar todas as baionetas nela. Vamos só ver como é que ela está dentro do jogo e eu vou arriscar todas as baionetas nela. Não quero nem saber, irmão. Ó, nova de fábrica vale 370 dólares. 370 dólares aqui, é 370 dólares. Vamos ver como é que está dentro do jogo. 0.01 é uma baioneta bem bonita. Bem, 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 bem bonita mesmo. Mas, mano, eu tenho coragem. Eu tenho muita coragem ainda. E eu vou até recusar aqui, mano. Vamos tentar? Ó, uma nova notificação de troca. Chegou a outra. A outra é nova de fábrica StatTrek. Eu não quero. Eu não quero uma nova de fábrica StatTrek, sendo bem sincero. Porque é difícil para um caralho vender depois. Para um caralho. Muito para caralho mesmo. Depende do float, né? 0.03 é um float ainda que não é tão agradável assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos recusar também. E, mano, agora é a hora da verdade. Vamos tentar a primeira. Aí a gente vai esperar. Vai ser 3 tiros na gama Doppler. Pou! Errou! Mais um tiro. Pou! Errou, mais um tiro e pou! Tá ligado? É tipo eu de Alpe, tá ligado? É tipo eu de Alpe. Eu não erro. Tá ligado? 3 tiros, não erro. Então vamos primeiro. Ai, caralho. Primeiro eu errei, mano. Van Sério? Agora tem que esperar essas duas facas voltar para o site, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir umas caixinhas lá dentro do SESI. Para gastar o azar lá, tá ligado? Caralho, eu estou com medo agora. Eu vou abrir a caixa nova. 10 caixas novas. Aqui na valve, galera, obviamente vai dar ruim. Por quê? Porque é de lei, né? Primeira deu ruim mesmo. Vai que vem, tá ligado? Vai que vem. Segunda. Terceira. Tonhas, obrigado pelo sub, lindão. Será que é por causa do sub do Tonhas que vai vir a luva? Não. Quarta. Ai, meu Deus do céu. Cruzem os dedos, né, galera? Cruzem os dedos, galera, no chat. Cruzem os dedos. Quinta. Cruzem os dedos, cruzado. Cruzem os dedos. Não vou nem ver. Essa eu não vou nem ver. Óbvio. Nossa. Quase que eu jogo a pônia pro chão. Mas eu não quero nem ver. Ah. Caralho. É, eu estou gastando meu azar, né? Estou gastando meu... Só veio isso em azul. Só veio isso em azul. Nossa, mano. Estou gastando muito azar. Olha. Caralho, mano. Tá, galera. Gastei todo o meu azar possível. Ainda vou fazer um contrato de troca pra terminar de gastar o azar, tá ligado? Bora. Terminar de gastar ele. Eu terminei de gastar azar porque o melhor seria se viesse uma... A Alpe, né? Agora é a hora da verdade, mano. Não é todo dia que tem essa gama dobra. Nossa, tem uma de mil dólar. Mas não vai na humilde, né? Não vai nessa. Temos duas chances. Uma com 51% e outra com 66%. Se eu perder as duas, mano, é porque eu estou com muito azar. Bora. 3, 2, 1. Primeira foi. Ai, meu Deus. Caralho, eu tive muita sorte. Agora eu estou com muito azar, mano. 66%, mano. Seja o que Deus quiser. Eita, cliquei sem querer. Bora. Tá lá. Tá lá, irmão. Tá lá, seus zicadores. Seus zicadores. Seus zicadores de merda. Tá lá. É Carambit Doppler. Gama Doppler. Bora esperar chegar a gama Doppler. Os zicadores. A galera que gosta de ver o ripano. Tá aqui no meu chat. Tenta de mil dólares. Vai dar boa de mil dólares, Saulinho. Vai dar bom. Confia. Confia que vai dar bom. Confia. Nem fudendo, irmão. Eu vou na mistinha aqui que vai vir ela. Ela vai vir na mistinha. Porque nós ganhou. Nós ganhou, irmão. Nós ganhou uma gama Doppler boladona. Ó, e já chegou. Já chegou. Já chegou. Já chegou. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo, primeiramente. É, os zicadores zicaram mesmo. Ela tá uma bosta. Não tá verdinha. Mas, o que a gente faz? A gente deixa ele no site. A gente deixa ele no site. Opa! Ó aqui, ó. O Game Player. Olha aqui, ó. Game Player. Obrigado pelo sub, lindão. Show de coração no chat. A gente deixa ele no site. E vai tentando tirar. A gente vai tentando tirar, irmão. A gente vai tentando tirar. A gente vai tentando tirar ela. Até vir verdinha, irmão. Ó, a quantidade que tem aqui no site. Ó a quantidade de gama Doppler. Calma, a quantidade, irmão. A quantidade de gama Doppler. Uma. Ó. Duas. Três. Quatro. Tem quatro. Nossa, essa daqui deve tá Emerald, hein? Nossa, imagina se vem essa, irmão. Eu vou ficar tentando pegar. Eu vou ficar tentando pegar até vir ela. Não tô nem aí, irmão. Não tô nem aí, irmão. Essa daqui tá Emerald. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou ficar tentando pegar aqui em live. Essa faquinha. Toda vez que ela voltar pro site. Eu tento de novo. Voltou pro site. Eu tento de novo. Até vir uma Phase 2. Porque eu quero a Phase 2. Eu recomendo vocês fazerem isso também. Link do CSGO.net tá aí na descrição pra você abrir sua caixa também. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.